Carais do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma gameplay, dessa vez com o GP da Hungria. O GP da Hungria que eu confesso, olha, hoje foi a primeira vez que eu pensei, putz, não vou gravar, não vou gravar, preciso treinar mais e tal, não tá aquelas coisas, não que geralmente esteja bom, mas eu pensei, putz, não vou gravar. Mas eu falei, não, vamos gravar, tem que gravar, né, tô aqui fazendo essa gameplay aí toda semana, vou manter a tradição, né, então já aviso, se normalmente já não é pra se esperar a grande coisa, essa corrida realmente, eu acho que vai ser complicada, mas vamos lá, vamos aqui pra isso, é bom que a gente grave a ruindade e quem sabe um dia a gente evolua e consiga fazer boas corridas, então vamos lá, vamos pra classificação. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É... Ô louco! Mentira! Coitado! Caramba, velho! Não acredito, cara. E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Hamilton, Verstappen e Valtteri Bottas. Bem, chegamos ao fim da classificação. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com um grande prêmio. Eu não sei o que aconteceu. Caramba, cara. Eu achei que eu ia ir lá pra trás. Ai, cara. Eu não acredito, velho. Nossa senhora. Não é possível, cara. Ai, caramba. Não é possível. Certo. Dá pra dizer que tivemos uma boa classificação. Vamos para a pista com boas chances. Cara, no treino livre eu fiquei em último em todos os treinos livres, cara. Muito bem. Muito bem. Penúltimo, né? Bem-vindos mais uma vez a Budapeste para mais uma etapa cheia de ação da Fórmula 1. Historicamente, essa é uma ótima corrida para as primeiras vitórias. Com Button, Hill, Alonso e Hike Kovalainen conquistados. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de... Vamos dar 100% hoje e ver se conseguimos terminar entre os 10 primeiros. ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O BRS está sendo ativado nesta rua. Você pode usar o BRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de BRS. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Embaraçado. Embaraçado. Palhaçada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cara, eu sempre perco posição de blocos, não esquece o nome. Tchau, tchau, tchau. Acho que o que demora muito, não está no blocos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, tudo novo. kanadá data, tá perturba ik saisinho, nos inocent trade tchau, tchau. Ainiro remorando o virtual, prepare a maria remorando o virtual, reduz as voci�as iimidаете imediatamente, mantendo a diferencia de tempo positiva, certo. Devagar, devagar. Sua diferença de tempo está negativa, está rápida demais, reduz o ritmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vou chegar em ultimo mesmo, estava esperando que ia chegar em ultimo Vá, vá, vá! Vamos acabar a corrida com eles Vá, vamos acabar a corrida Esta é a sua última volta, a última volta da corrida A gente já ganhou a corrida, chato Vem se uma volta de combustível agora, o tanque está vazio Música Música Tchau, tchau. 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 E ir para a entrevista, uma entrevista então. Tchau. Tchau. Como sempre, muito obrigado pela sua atenção e estamos agradecidos. Tchau. 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 Tchau.